Você vai ouvir agora, Momento de Reflexão Falando ao coração, coração Não se esqueça de salvar as boas lembranças da vida e excluir as más recordações. Existem muitas pessoas com sérios traumas psicológicos exatamente por não executar essas duas ações simples, porém de grande importância. Quando vivemos na perspectiva da fé entendemos que devemos lançar aos pés de Jesus todas as nossas ansiedades sabendo que Ele tem cuidado de nós. Você não pode ser infeliz só porque algumas coisas deram erradas ou porque alguém em algum momento não te tratou com cordialidade. Deixe o Espírito Santo encher seu coração de seu santo gozo faça um exame introspectivo e maximize os acontecimentos extraordinários da vida minimize os que não foram tão bons e delete de uma vez por todas tudo aquilo que te fez chorar Lágrimas de desespero Você acabou de ouvir Momento de Reflexão Pastor Célio Carlos Martins 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 Obrigado.